Salve, salve! Tirem as crianças da internet, porque está começando mais um vídeo do canal Crimes e Mistérios. O meu nome é Gabriel, e sejam muito bem-vindos de volta. E hoje a gente vai falar sobre o assassino do sul da Flórida, a história do serial killer brasileiro que aterrorizou mulheres nos Estados Unidos e também no Brasil. Vamos aos fatos. Cooper City é uma pequena cidade de cerca de 30 mil habitantes, localizada no condado de Broward, dentro da região metropolitana de Miami, no sul do estado norte-americano da Flórida. No dia 22 de junho do ano 2000, um homem que caminhava ao longo da Flamingo Road, uma rodovia que corta Cooper City, localizou à beira da estrada uma grande mala esportiva que exalava um péssimo cheiro. Ele se aproximou da mala e, controlando sua ânsia de vômito por conta do odor, abriu o zíper e olhou para dentro. As moscas se acumulavam em um conjunto de massas desfiguradas recobertas de sangue que tinham sido enfiadas ali. Não demorou para o homem entender que estava olhando para pedaços desmembrados de um cadáver. Ele imediatamente chamou a polícia. Após isolar o perímetro e recolher a mala com os restos mortais, a polícia tentou buscar evidências no local, mas a escassez de provas logo levou os detetives a concluírem que ali era apenas o lugar da desova do corpo, e não onde tinha sido cometido o crime. A autópsia revelou que a vítima, uma mulher jovem, tinha sido espancada até a morte com algum objeto contundente. Cruzando as informações de pessoas desaparecidas na área, as autoridades logo descobriram a identidade da mulher. Era Kimberly Ditts-Livese, uma residente de 35 anos de Oakland Park, também na Flórida, casada e mãe de uma filha. Kim era muito inteligente, doce e estava sempre rindo. Disse à imprensa uma amiga sua de nome Elaine Hathaway. Embora doce e inteligente, Kimberly tinha se metido em vários problemas ao longo da vida. Ela lutava contra o alcoolismo e o abuso de drogas, e também tinha várias passagens pela prisão por prostituição, atividade ilegal na Flórida. Depois de se tornar mãe, Kimberly decidiu que queria abandonar seu passado, e ingressou voluntariamente em um programa de reabilitação dos alcoólicos anônimos. Ali, ela fez várias amizades, e era conhecida por todos como deagles, que seria algo como risinhos ou risadinhas em português. Seu lado alegre e sociável parecia estar vencendo a batalha contra seus demônios internos. Durante sua recuperação, Kimberly começou a trabalhar em uma loja de vitaminas, e, em poucas semanas, conseguiu uma promoção de caixa para gerente. Tudo se encaminhava para uma reabilitação bem sucedida, mas em algum momento, inesperadamente ela teve uma recaída, e acabou acusada de porte de cocaína no começo de junho do ano 2000. Duas semanas depois, seu corpo espancado foi encontrado em uma mala na Flamingo Road, em Cooper City. Falando em uma entrevista coletiva, o marido de Kimberly, Michael Levesy, disse, abre aspas, Elaine, sua amiga, ecoou as palavras de Michael, abre aspas para ela, ela era um ser humano maravilhoso, mas lutava contra o vício. A doença leva você a fazer coisas que você não quer. Ela deve ser lembrada como uma mãe incrível. Ela amava sua filha. Ela era um ser humano feliz. Ela era uma luz brilhante. Fecha aspas. Em agosto de 2000, dois meses após o corpo de Kimberly ter sido encontrado, houve a descoberta de um segundo cadáver. O corpo de Sia Dimas, uma mulher de 21 anos, foi encontrado, também dentro de uma mala, no bloco 5200 da Southwest 31st Avenue, em Fort Lauderdale, no condado de Broward, a cerca de 20 quilômetros de Cooper City. A exemplo da primeira vítima, Sia tinha sido espancada até a morte com um objeto contundente. Sia também tinha um histórico de vício em drogas e prostituição, tendo morado com seu filho nas ruas, em pontos de comércio de craque, por alguns anos antes de seu assassinato. Ela havia sido libertada da prisão menos de um mês antes, depois de cumprir uma pena de 13 meses por uma acusação relacionada a drogas. Um amigo de Sia, de nome Joe Keen, relatou que, assim que Sia saiu da prisão, ela lhe pediu dinheiro emprestado para comprar craque. Abre aspas para ele, Eu recusei, porque ela se recusou a passar sua vida limpo. Ela morava na rua. Deve ser difícil estar nesse tipo de negócio, ser uma prostituta. Eu não teria tentado ajudá-la, se ela fosse uma pessoa realmente má. Ela nunca me roubou, mas era uma verdadeira idiota quando estava drogada. Ela não queria mudar. E você não pode ajudar alguém que não se ajuda. Fecha aspas. Um ano depois da descoberta do corpo de Sia, em agosto de 2001, o cadáver de uma terceira jovem assassinada surgiu na área metropolitana de Miami. Dessa vez, eram os restos mortais de Jessica Good, de 24 anos. Ela foi encontrada na baía de Biscayne, a 40 quilômetros de Fort Lauderdale, onde o corpo de Jessica foi encontrado, e a pouco mais de 35 quilômetros de Cooper City, onde Kimberly foi achada. Ao contrário das duas vítimas anteriores, Jessica havia sido assassinada a facadas. Nascida no Mississipi, Jessica tinha morado em Pittsburgh e Las Vegas, antes de se mudar para a área de Miami Beach, onde respondia a mais de 50 processos criminais por prostituição. Um dia antes de sua morte, um juiz a tinha condenado à prisão, e ela estava sendo procurada para o cumprimento da pena. Em uma macabra ironia, quando a polícia a encontrou, ela já estava morta. Embora o corpo de Jessica tenha sido encontrado um ano depois do descoberta, e os métodos do crime tenham sido diferentes, a polícia já considerava fortemente a suspeita de estarem lidando com um serial killer, especialmente em decorrência do perfil das vítimas, jovens prostitutas da região, com histórico de vício em álcool e drogas. A suspeita se tornou certeza quando o DNA recolhido da região de baixo das unhas de Kimberly, Sia e Jessica, coincidiram entre si. Entretanto, ainda não havia amostras de um suspeito para comparação. A falta de pistas era outro ponto que também unia os três casos. Um dos poucos caminhos que se revelou promissor foi o relato de uma amiga de Jessica, que disse à polícia ter ouvido a amiga contar, na noite em que foi morta, que iria se encontrar com um, abre aspas, homem branco hispânico, fecha aspas. Investigando os contatos de Jessica, os investigadores descobriram que um homem que podia corresponder à descrição havia recentemente começado a se aproximar dela, um brasileiro, de nome Roberto Wagner Fernandes, radicado em Miami, desde 1999. Roberto, um paranaense nativo da cidade de Londrina, nascido em 1965, era um piloto de avião que trabalhava em voos particulares no sul da Flórida havia pelo menos cinco anos. Quando policiais do gabinete do xerife de Broward se colocaram no seu encalço, descobriram que ele havia fugido de volta para o Brasil apenas um dia após a descoberta do corpo de Jessica, a justiça norte-americana solicitou então sua extradição para os Estados Unidos. Mas as cortes brasileiras negaram o pedido em função de Roberto ser um cidadão brasileiro. O incidente diplomático levou a um desfecho inesperado. O sombrio passado de Roberto em solo brasileiro foi investigado e trazido à tona pela imprensa. E o que se descobriu foi assustador. Em novembro de 1996, três anos antes de Roberto emigrar para os Estados Unidos, um crime chocante tinha ocorrido em um apartamento do edifício Regina Isabel, localizado em Londrina, no interior do Paraná. Na madrugada de 18 de novembro, a esposa de Roberto, Daniele Bolsas Fernandes, de 27 anos, foi assassinada a tiros. Foram dois disparos fatais, um no abdômen e outro no tórax. Daniele foi assassinada no quarto do casal, onde ela tinha vivido com Roberto pelos últimos sete anos. Roberto e Daniele, casados desde 1989, tinham uma filha de cinco anos, que estava em casa na hora do homicídio. Na madrugada do crime, uma vizinha que morava em cima do apartamento de Roberto e Daniele, contou à polícia civil que estava indo se deitar, quando sentiu uma vibração na parede, como se um objeto muito pesado tivesse sido arremessado. A vizinha relatou que, quando foi à janela, viu várias pessoas do prédio vizinho olhando em direção ao seu edifício. Naquele momento, ela disse que sentiu um cheiro forte de álcool. em seguida, ouviu o momento em que Daniele teria o dito nome Beto, ao que ele teria respondido calma. A vítima ainda teria chamado por outros dois nomes, que não foram revelados, antes de morrer. Outra vizinha, do mesmo andar, contou em depoimento que, logo após os disparos, correu para ver o que havia acontecido e encontrou a porta já destrancada. Ela disse ter entrado no apartamento e lá encontrou a porta do quarto fechada e com marcas de sangue na maçaneta. Roberto, àquela altura, já havia deixado o apartamento carregando a filha nos braços. Alguns minutos depois, à 1h50 da madrugada, logo após a chegada do socorro, Daniele foi declarada morta. O atestado de óbito dá como causa da morte abre aspas hemorragia aguda interna e externa por instrumento pérfuro cortante, entre parênteses, projétil de arma de fogo, fecha aspas. A curta história de vida de Daniele revela que ela foi uma criança e adolescente prodígio. Filha de comerciantes, em 1985, aos 16 anos, ela já tinha se formado num curso de magistério londrina e era professora. Não demorou muito para que prestasse vestibular e se formasse em letras na Universidade Estadual de Londrina, a UEL. Ela passou a dar aula de língua portuguesa em duas escolas municipais da cidade, a escola David de Quesch e a escola Leonor Maestro de Held. No fim da década de 1980, ela conheceu o charmoso piloto de aviões Roberto Wagner Fernandes, com quem se casou em 1989. Dois anos depois, Daniele ficou grávida da única filha. A gravidez, no entanto, acabou agravando um problema renal de que sofria desde a adolescência. Com a saúde fragilizada, ela passou a trabalhar na Biblioteca Pública Municipal de Londrina. Todos que conheceram Daniele são unânimes em afirmar que ela era uma pessoa extremamente bondosa, de poucos interesses materiais e completamente incapaz de fazer mal a alguém. Parecia o tipo de pessoa que ninguém seria capaz de machucar, mas havia uma exceção. Logo no início das investigações, Roberto admitiu ter sido o autor dos disparos que tiraram a vida de Daniele. No entanto, ele alegou ter agido em legítima defesa. Segundo a sua versão, Daniele estaria agressiva, embriagada e sob efeito de remédios na madrugada do crime. Ela teria descoberto o encontro que Roberto havia marcado com uma prostituta e ameaçava matá-lo pela infidelidade. Quando Daniele avançou contra ele, Roberto não viu outra opção se não sacar sua pistola semiautomática e atirar contra a esposa. No tribunal, o júri acatou essa versão, que não contava com qualquer prova ou testemunha, e absolveu Roberto. Embora ninguém, exceto o próprio Roberto, pudesse ter certeza do que tinha ocorrido no apartamento naquela madrugada, pelo menos um fato da versão do assassino estava correto. A prostituta com quem ele havia marcado o encontro que abalaria o casamento veio a público confirmar que eles realmente haviam saído juntos na noite de 18 de novembro. O programa, porém, não tinha acabado bem. Roberto a havia agredido e tentado afogá-la em uma banheira. A mulher tinha conseguido se desvencilhar dele e fugir, mas, querendo se manter longe de polêmicas, preferiu não registrar a ocorrência em uma delegacia. Registros em um hospital de Londrina, porém, confirmavam que ela havia dado entrada no pronto-socorro naquela madrugada com diversas escoriações e lacerações pelo corpo. contando com a recusa da justiça brasileira ao pedido de extradição, Roberto continuou vivendo por mais quatro anos no país, onde responderia por mais de 40 processos relacionados à violência contra mulheres e estupro. No dia 13 de dezembro de 2005, Roberto, provavelmente já prevendo sua prisão em decorrência dessas acusações, decidiu fugir para o Paraguai, pilotando o avião que usava em seus fretes profissionais. No entanto, a caminho do país vizinho, Roberto atravessou uma área de forte turbulência e acabou perdendo o controle da aeronave. O avião caiu perto da província argentina de Misiones e seu único tripulante morreu instantaneamente. Após a descoberta dos destroços e do corpo, as autoridades norte-americanas foram imediatamente notificadas do ocorrido. Entretanto, os detetives do condado de Broward e o FBI resistiriam em aceitar as versões do fato. Eles alegavam que, além das ameaças da justiça norte-americana e brasileira, Roberto enfrentava problemas com inúmeros inimigos feitos no Brasil, e que não teria sido difícil para ele forjar a própria morte. As autoridades brasileiras negaram a possibilidade, mas a polícia norte-americana insistiu por mais de uma década na teoria de que Roberto estava vivo e foragido, provavelmente vivendo no próprio Paraguai. Em 2020, quase 15 anos após a queda do avião, a justiça brasileira disposta por um fim na polêmica da suposta morte forjada de Roberto, autorizou a exumação do seu cadáver. A Polícia Federal brasileira foi a responsável por cumprir a ordem judicial, colhendo amostras de tecido do cadáver que foram enviadas ao escritório do FBI na Flórida. Ao serem submetidas a provas de DNA, as amostras foram compatíveis com aquelas encontradas nos corpos de Kimberly, Sia e Jessica. Roberto era, de fato, o culpado, e de fato estava morto. Assim, sem nunca ter sido condenado por seus crimes, acabou a história de vida do serial killer brasileiro Roberto Wagner Fernandes. Além de Daniele, Kimberly, Sia e Jessica, a polícia norte-americana sustenta que Roberto provavelmente é responsável por outros assassinatos e por estupros, e mantém em seu poder a amostra de DNA do assassino para ligá-lo a possíveis crimes cometidos durante sua estadia nos Estados Unidos. Já a justiça brasileira, após sua morte, arquivou os casos de violência e crimes sexuais dos quais ele era acusado. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham achado tão misterioso e instigante como eu achei. Domingo que vem, vamos trazer mais um caso inédito. Assistam e divulguem! Lembrando que, para quem puder e quem quiser, existe a possibilidade de colaborar com o Apoia-se do canal por meio do link postado na descrição do vídeo, aqueles que colaborarem com R$10 mensais vão receber o dobro de conteúdo, um vídeo a mais por semana, postado às quartas-feiras, sobre dicas de documentários, sites, livros e canais relacionados a crimes e mistérios, e onde vamos também repercutir comentários deixados nos vídeos pelos colaboradores, discutindo teorias e ideias trazidas por vocês. Então é isso, por hoje é só, um grande abraço e muito obrigado por acompanharem o canal.